Olá, acho que a gente não precisa mais falar das dificuldades e incertezas deste momento, mas tem uma coisa que a gente precisa repetir sempre, que a melhor forma de contribuir para a saúde pública, de colaborar para que essa onda passe o mais rápido e não seja tão avassaladora, é ficando em casa. E dá para fazer coisas boas e divertidas ficando em casa. Uma delas é assistir filmes, bons filmes. E eu tenho uma dica, Céu de Estrelas de Tata Amaral. Céu de Estrelas é o primeiro filme da Tata, uma cineasta paulista, e que conta a história da Dalva, uma cabeleireira que fez um concurso para fazer um curso em Miami e ganha esse concurso. E ela tem que contar para o marido com quem ela tem uma relação bastante abusiva e opressora. Eu assisti o filme há pouco tempo e me impressionei que um filme que foi feito lá na década de 90, traz uma discussão tão importante e atual. E a Tata trata disso de uma forma muito criativa. Vocês podem assistir Céu de Estrelas no SP Cine Play. SP Cine Play. O SP Cine disponibilizou todo o seu catálogo, que são principalmente os filmes paulistas, para que qualquer pessoa possa assistir livremente. Então, está aí a dica. Céu de Estrelas de Tata Amaral.